Olá pessoal, tudo bem? Mais um final de semana chegando e como você já sabe, é hora de ficar ligadinho na programação aqui da região. Tem muita coisa boa, confere só! A tradição e a cultura se encontram neste final de semana em Nova Petrópolis. Segue por lá o Festival Internacional de Folclore. Com o tema Nossa Bandeira é a Diversidade, acontece na Rua Coberta e na Praça das Flores até o próximo dia 30 o Festival Internacional de Folclore. Além dos grupos do Estado e do país, várias outras entidades folclóricas internacionais também se apresentam. A festa já está em sua edição de número 45, não dá pra perder. E começa nesta sexta-feira uma das festas mais conhecidas aqui do Vale dos Sinos, é a São Leopoldo Fest. Este evento acontece lá no Centro de Eventos em São Leopoldo. Comidas típicas, brincadeiras e muita celebração da tradição germânica vão estar presentes. As soberanas da festa estiveram aqui na sede do Grupo Sinos e gravaram um recadinho pra gente. Olá! Eu sou a Stephanie, rainha da São Leopoldo Fest 2017 e venho até aqui pra fazer um convite muito especial a todos vocês. Nos dias 21 a 30 de julho, no Centro de Eventos São Leopoldo na São Bandeira ocorrerá a São Leopoldo Fest 2017. Irá contar com artistas nacionais como Chitãozinho Charoró, Armado Batista, Tiaguinho e Tiago York e outros diversos artistas locais. Queremos fortalecer também a nossa geocultura e trazer a importância pro nosso povo leopoldense deste tipo de evento que faz uma ligação direta entre Brasil e Alemanha. Então, estamos aqui pra convidar vocês de 21 a 30 pro nosso evento a São Leopoldo Fest. Esperamos vocês! Vem! Vem! E ainda falando de tradição e cultura, acontece neste final de semana a Festa do Colono, na localidade de Picada Feijão, em Ivoti. A repórter Suzy Mello esteve por lá e conta pra gente um pouquinho do que vai rolar. A Ustancinha-Francinha vai vender verduras, Outra adenda vai vender rosca, bolachas e na outra vai a hirrena com crepe e bolinhos de aipim e mel e o mormelho com mel Gente, por hoje é só. Não esqueça que você também pode aparecer aqui no Aonde Ir. Grava um vídeo bem bacana e manda pro WhatsApp do Jornal NH contando um pouquinho da programação que acontece no final de semana aí na sua cidade. Voltamos semana que vem. Tchau, tchau!